Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de você crescer um canal infantil, um canal de crianças brincando, aqueles canais que você já deve ter visto por aí se você tiver filho, tá bom? Esse tipo de canal tende a viralizar muito fácil, porque geralmente o público alvo deles são crianças pequenas que assistem uma vez, duas, três, trinta, cinquenta, trezentas vezes o mesmo vídeo. Afinal o YouTube começa a recomendar para outras crianças que fazem a mesma coisa e outros que fazem a mesma coisa. Quando um canal desse dá certo você acaba ganhando muito com AdSense, tá? Apesar das políticas ter mudado, ter muito mais regras para você estar recebendo com AdSense em canal infantil. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, mas sim, é possível você ganhar dinheiro com AdSense em canal infantil, porém tem muitas regras agora. Se você for qualificado você consegue ganhar bastante, porque tem muita visualização no canal infantil. Aí se você tiver interesse em fazer um canal sem assistir esse vídeo, eu vou te mostrar uma forma de estar impulsionando o seu canal infantil aí, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve aí. Se esse vídeo te ajudar alguma coisa, deixa um like e compartilhe com o seu amigo aí que tem um canal infantil que queira crescer também, tá bom? Para esse vídeo passar para mais gente. Eu estou aqui com o Google AdS, né? Onde eu vou fazer uma campanha de tráfego pago para canal infantil. Eu vou clicar aqui em mais, nova campanha. Eu vou fazer a campanha com sem meta, tá? Campanha sem meta, vídeo. Vou colocar vídeo personalizada. Vou clicar em continuar. Vou deixar assim, campanha, que é o nome do meu filho. Aí CPV máximo. Isso aqui é custo por visualização máximo, tá? Campanha sem meta te permite a colocar quanto você quer pagar no máximo por uma visualização no seu vídeo. Aqui no orçamento e dados, você pode te colocar no diário. Aí você vê um valor para colocar por dia. Vou colocar aqui só R$10,00 para a gente testar. Método de exibição, deixa padrão mesmo, tá? Redes. Aí você vai deixar aqui... O ideal é você fazer aparecer no meio dos vídeos de canais que já estão bombando, né? Canais infantil. Porque geralmente quem está assistindo esses vídeos são crianças pequenas que não estão assistindo as mais TV. Não tem lá conhecimento de pular o anúncio, né? Acaba assistindo todos os anúncios. Eu vejo isso por causa do meu filho, que ele assiste o YouTube e aparece anúncio de tudo lá. Às vezes eu tenho que ir lá e parar o anúncio lá. Então se eu colocar um vídeo aqui infantil, os canais infantis, vai acabar que as pessoas vão assistir, vai gerar retenção. E o YouTube vai acabar recomendando para mais gente, tá bom? Para mais crianças, no caso. Então eu vou deixar assim. Essa parte do resultado de pesquisa, se você quiser, você pode deixar também. Além de aparecer no meio do vídeo dos canais famosos infantil, ainda vai aparecer também naquela busca do lado, assim, sabe? Naquela miniatura de recomendado, tá bom? Aí você tem que ir todos os idiomas. Deixa o local Brasil. Pode deixar aqui, não mexer nesse negócio de inventário, não mexer nesses rótulos. Grupo de anúncio, você pode deixar o nome mesmo, o nome da campanha. Eu gosto de fazer assim. A questão de idade, né? Aqui você tem que... O que que acontece? Se você tirar as idades maiores aqui, acaba que quem está logado na conta Google, muitas vezes, é um adulto. E esse adulto vai ter uma idade maior. Então se você tirar, você vai perder o alcance, tá? Então deixa tudo como está aqui. Porque geralmente quem está logado na conta Google, é os pais das crianças, tá? Aí você vai... Se você tirar as idades aqui, vai acabar que você vai perder alcance na sua campanha. Público-alvo. Eu não gosto de mexer também na questão do público-alvo, tá? Se tiver alguma coisa infantil aqui, criança, educação infantil, vestuário infantil. Mas eu não vou mexer não, porque isso aqui pode limitar muito o alcance da campanha. Palavra-chave. Eu posso pôr as palavras-chave que eu selecionei aqui no meu bloco de notas. Deixa eu achar aqui. Essas palavras-chave aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa de mercado. E notei que essas palavras-chave são as mais buscadas no nicho infantil, tá bom? Você faz uma pesquisa aí no planejador de palavras-chave do Google, que você vai ter o acesso a essas palavras aqui. Eu fiz o acesso, eu fiz a pesquisa e acabei chegando a essas palavras aqui. Acabo de todo mundo de pesquisar esses termos no YouTube e vai aparecer o seu vídeo para essas pessoas. São as principais palavras-chave que eu achei, tá? A questão aqui dos canais também. Eu procurei canais, né? Eu vim aqui no YouTube, escrevi assim, crianças brincando. Daí eu fui caçando aqui vídeos desse tipo aqui, ó. E fui copiando o endereço dos canais. Esses canais, geralmente, eles têm milhões de inscritos. Fui copiando o endereço desses canais e coloquei tudo no bloco de notas aqui, ó. Nesse bloco de notas. Vou copiar todos. E vou anunciar somente nesses canais. Eu venho aqui na parte de canais do YouTube, coloco adicionar vários canais e colo todos aqui. Adicionar 11 canais. Aí vai falar que o meu público vai ser limitado a... 410 milhões de pessoas. Porque todos os canais têm milhões de inscritos. São canais muito, muito visitados, tá bom? Colocando os canais, vai aparecer tudo aqui. Aí o lance. Custo por visualização... Nossa, se a... Custo por visualização máximo. Vou colocar 0,10 centavos. Seu vídeo do YouTube. Eu vou pegar o vídeo que eu fiz com o Brian, né? Meu filho. Esse aqui. Vou copiar o link. Acabei de postar. Tá com zero visualizações. Nenhuma visualização. Eu vou colar o link aqui, ó. Antes de eu fazer isso aqui, eu indexei o canal dele na minha conta Google AdS. Tá com a minha conta Google diferente da conta dele de Gmail. Aí eu vou colocar anúncio stream pulável. Aí você pode colocar uma URL. Essa URL final pode ser o canal infantil que você quer crescer. Eu vou copiar a URL do canal dele. Pronto. A URL do canal dele. O URL de visualização é a mesma. Call to action é opcional. Vou colocar assim. Inscreva-se. Botão. Call to action. E o título eu vou colocar. Para mais vídeo. Assista mais. É bem limitada a quantidade de caracteres. Aí eu vou colocar inscreva. E assista mais. Só pra ganhar inscrição mesmo no canal. Agora, geral, automaticamente usado o banner do canal. Aí no caso ele vai pegar o thumbnail do vídeo. E pronto. Eu vou clicar em criar campanha. Deixa eu ver. Ah, é. Call to action mais curta, né? Colocar só inscreva. Não coloquei muita letra aqui. Vou colocar criar campanha. Pronto. Vou colocar continuar na campanha. Aí cada pessoa que clicar no link de call to action do meu anúncio. Vai estar se inscrevendo no meu canal infantil. Aí se eu começar a investir, investir, investir nesse canal. Ele vai crescer rápido. Porque aí são crianças. Essas crianças vão dar retenção alta. E a retenção alta vai fazer com que esse vídeo seja recomendado para mais e mais pessoas. Tá bom? Esse vídeo foi isso. Eu espero ter ajudado. Se você agora clicar em um dos dois vídeos que vai aparecer na tela. Você vai ter aí mais estratégias sobre marketing digital em YouTube, tá? Quer saber mais sobre o meu treinamento, o meu Instagram e tudo mais. Está tudo na descrição. Os links. Segue lá no Instagram que eu posto bastante coisa legal lá também. Valeu. Até a próxima.